É o reconhecimento de uma linguagem cultural extremamente rica, que tem uma capitalidade muito forte no Distrito Federal, no Brasil e no mundo. Então, esse reconhecimento, ele já, por si só, já dá um caráter muito positivo para a Sessão Solene. Agora, foi uma Sessão Solene que acabou migrando para uma audiência pública, onde a gente acabou celebrando, mas também, como sempre, é o hip-hop, questionando, reivindicando, resistindo. E isso fez com que a Sessão Solene fosse muito rica também sobre esse aspecto, tanto em questões ligadas à segurança pública, quanto à relação com a Secretaria de Cultura, enfim. A cada fala, a cada expressão, além da beleza do hip-hop, da poesia do hip-hop, mas também tivemos as reivindicações, a luta, a resistência, a denúncia contra as desigualdades, que é bem tipo do hip-hop. Então, acho que foi muito boa, muito positiva, e a gente só tem a celebrar esse Dia Internacional do Hip-Hop, valorizando o artista, mas também ouvindo a sua reivindicação, a sua luta, que é diária em todo canto do Brasil e do mundo. Na verdade, para nós, essa Sessão Solene, que o deputado Claudio Montes foi o autor, é importante para a gente poder legitimar a discussão do movimento da cultura urbana, que é a maioria juvenil dentro das comunidades. Acho que o mais sensato nosso hoje é essa troca de experiência, é a celebração, obviamente, das nossas necessidades do que a gente precisa avançar. Então, a RUAS tem esse compromisso de manter essa discussão, de ter o hip-hop como uma das estratégias da juventude, atrelada a uma necessidade histórica, que é uma necessidade de espaço, de orçamento, de dedicação e de política pública. Nosso objetivo é ter as ferramentas do hip-hop como estratégia de educação, como estratégia de política cultural e esportiva para a população jovem. Primeiro, eu gostaria de parabenizar o deputado Claudio Montes por essa iniciativa, que é uma satisfação estar participando. Apareceram aqui várias propostas. Uma é a questão de você ter uma política de Estado para o hip-hop. Eu acho que é fundamental, porque os governos passam e o Estado tem que assumir realmente essa política. Inclusive, colocando espaços de manifestações do hip-hop sem a perseguição da GFIS, sem a perseguição da polícia. Então, isso é um fato bastante importante que eu acho que nós, da CEPI, temos que estar levando em conta. Essa audiência é muito boa para os deputados, saber como funciona, reconhecer nacionalmente. Não é porque mora em Panaltina que não tem reconhecimento nacional. Então, é falta de informação, falta de comunicação. Até é culpa nossa mesmo, né? Culpa nós de difundir isso. Porque a gente vai em qualquer lugar do Brasil e leva a multidões. Então, isso não é difundido. Então, essa audiência foi muito boa. Espero ter outras que aqui realmente estavam o hip-hop de Brasília. O hip-hop do Brasil. As coisas só tendem a mudar quando acontece isso aqui mesmo. A gente passou muitos anos, assim, meio que alheio a isso, sempre à parte, sem querer se envolver, sem querer se misturar, aquela coisa toda. Mas a gente vê que a gente perde com isso. E hoje, com essas reuniões, com esses chamamentos, com esse envolvimento que a gente está tendo hoje, a gente vê que a cultura ganha muito mais com isso, né, cara? A gente vê toda a rapaziada, não só a galera das antigas, que é importante, mas o pessoal novo também, que está participando. Já vai crescendo com uma mentalidade diferente do que foi a nossa, há 20 anos atrás. Então, se hoje eles já começam dentro desse processo, já trocando uma ideia, de repente, levando isso para uma Câmara, deputado tanto distrital como federal, a gente já tem realmente... A gente entende que isso daqui a dois, três anos, a história já é outra, né? Foi muito importante. E o mais importante, em todas as falas do hip-hop, foram muito boas, né? O que contraria as pessoas que dizem que nós não temos, né, um diálogo, que não temos formação. E essa formação vem exatamente da dificuldade, né, da vivência no dia a dia com os problemas que muitas vezes não estão... Vêm para nós, né, nós herdamos. Então, foi muito importante, muito feliz com o resultado e nasce aqui, né, uma das associações de hip-hop do DF em torno. E isso vem para transformar realmente a política pública, ela, estando ou não, com certeza nós vamos avançar nas nossas propostas. É uma demanda gigantesca de pessoas que estão aí buscando melhorias para dentro do hip-hop, e não só para o hip-hop, tentando mostrar que realmente a periferia, ela tem essa força. A força da periferia é o hip-hop. Então, como foi falado aqui que a linguagem das escolas, a linguagem da rua, tudo é o hip-hop, a gente tem esse dom de realmente estar levando essa história para dentro das escolas e tentando, assim, fazer com que o futuro dessa molecada seja diferente. Isso aqui é o primeiro passo, não é o principal, tá, mas é o primeiro passo que ele vai se expandir. E a gente está aqui junto agora, nesse momento, exatamente para unir forças e fazer com que isso aí realmente cresça e se fortifique. É o primeiro passo. Se vão existir algumas associações ou uma associação, não importa. O que importa é que todo mundo está se unindo hoje e vão buscar formas de fazer com que isso realmente aconteça.